Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um modelinho de vídeo que você pode fazer aí para os seus canais de notícia de futebol principalmente, que eu não vejo ninguém mostrando né e eu andei pesquisando alguns canais aí e eu vi que vários canais estão fazendo esse modelo de vídeo vertical e que não é shorts tá e coincidência ou não né, tem viralizado bastante canais aí com 200, 300 mil visualizações porque o vídeo fica no modelinho vertical e a gente sabe que a maioria dos acessos vem daqui ó a maioria dos acessos vem do celular, então e é claro que é bom você fazer que você já deixa configuradinho aqui o seu editor tá, eu vou fazer aqui no CapCut, porque de repente você fez um vídeo que deu menos de um minuto ele vai servir também como shorts tá, se você não tem hábito de postar nos shorts né serve também para você fazer notícias rápidas aí, colocar no seu canal que vai ajudar seu canal a crescer bastante também tá bom, eu já separei alguns, um conteúdo aqui, eu peguei uma notícia tá e aí eu transformei em áudio utilizando o Eleven Labs né separei algumas imagens já para a gente, para adiantar aqui tá, algumas imagens aqui e alguns elementos que eu vou colocar nesse vídeo tá se você não sabe como é que converte o texto em áudio utilizando o Eleven Labs tem um vídeo aqui no canal que fala quais são os quatro melhores ferramentas né software, sites, para você converter texto em áudio tá, em voz neural e aí eu vou, eu já tenho ele separado aqui, eu já vou subir ele aqui tá, eu tô no CapCut aqui para PC tô com ele aberto aqui ó, não tem nada tá, eu deixei até assim que eu vou te mostrar as configurações que a gente faz aqui eu tenho um fundo animado aqui, que eu já mostrei como é que faz aqui também, que é do Flamengo tá, que é esse daqui então eu vou subir ele, eu vou subir aqui um personagem que eu tenho também tá, vou subir esse daqui aqui ó então esses dois elementos aqui são os dois elementos que eu vou utilizar primeira coisa que eu vou fazer é arrastar esse fundo animado para cá você vê aqui ó, que ele tá no formato aqui né, no formato horizontal tá, e eu não quero fazer vídeo assim mesmo o meu vídeo vai ficar com mais de um minuto, eu não tô fazendo vídeo shorts tá, é vídeo um pouquinho mais longo ele deu um pouquinho mais de um minuto que eu já gravei o áudio aqui mas eu não quero ele nesse formato, eu quero ele no formato para celular então você vem aqui no CapCut, você tem aqui a proporção aí você acha aqui ó, 9 por 16 tá, esse modelinho aqui ó, é o 16 por 9, que é esse aqui eu quero 9 por 16, então eu vou fazer assim, é o que que eu faço, eu vou aumentar aqui ó, tá eu vou aumentar aqui, aí eu vou jogar pra cá, porque ele já vai ficar com o símbolo do Flamengo aqui e um like aqui também, tá vendo ó, só que eu já mostrei como é que eu faço tá já mostrei como é que eu faço, tem vídeo aqui no canal, como fazer fundo animado para canal de notícia alguma coisa assim, tá, nem lembro, agora eu vou vir aqui de novo e vou importar, tá e vou importar aqui o nosso áudio, tá, vou fazer um por um aqui para ficar com calma mas geralmente eu subo tudo aqui, tá, então aqui o nosso áudio que eu já gravei previamente aqui lá utilizando o Eleven Labs, mas é claro, você pode utilizar também o ClipChamp, tá, você vai ver que ele deu aqui ó, 1 minuto e 9, tá então ele não vai entrar na prateleira dos shorts, se ele tiver com menos de 1 minuto, eu gosto de fazer com 58 segundos, tá porque quando a gente sobe lá no YouTube sempre dá uma diferencinha, então se você quisesse fazer um short você faria com 58 segundos e aí ele é certeza que ele vai entrar na prateleira dos shorts mas eu não quero shorts, ele vai ser assim, mas eu não quero nesse modelo de shorts, tá então dá uma olhada aqui, nosso áudio já tá pronto, ó Bruno Henrique buscou acompanhamento psicológico após procurar Flamengo para renovar com... Bom, enfim, essa voz do Eleven Labs aqui, várias vozes que tem lá, é muito doido, né cara, muito legal mesmo e aí ó, aqui ele não cobriu tudo, eu vou vir aqui, vou em copiar, tá, e vou vir aqui e colocar em colar, tá e aí ele vai estar aqui, ó, que é o nosso fundo animado como ele não deu no tamanho certo, eu vou vir aqui, ó então agora ele já tem, já cobriu tudo, ele ficou na mesma configuração, tá, então tá aqui ó E eu tenho utilizado bastante o CapCut, porque o CapCut, ele tem, cara, muita função aqui de animação, de transições tudo bem diferenciado, tá, eu tenho utilizado cada vez mais o CapCut para PC não gosto de utilizar muito no celular, mas no celular também é muito bom, tá meu filho tem 11 anos aqui, ele dá um show em mim aqui, ele faz umas edições no celular muito melhor do que eu, né mas eu prefiro fazer aqui no computador, eu sou de outra geração, né pessoal mais jovem aí, gosta de ter muita habilidade para utilizar o celular mas vamos lá, então a gente já tem aqui o nosso fundo animado, já tem a nossa notícia tá, então agora a gente precisa montar as nossas imagens, tá essas imagens eu peguei da internet, das redes sociais, tá então eu vou vir aqui, eu vou clicar aqui, eu vou subir todos de uma vez, ó aí eu faço assim, ele subiu todos de uma vez, quando ele sobe todos de uma vez ele já fica selecionado, então basta a gente baixar para cá, ó não é não, só a gente baixar para cá, ó ele já, já assumiu aqui, ó tá, então o que a gente vai fazer, ó a gente vai pegar aqui, ó, um por um e aí eu vou começar primeiro eu vou aumentar todos eles aqui, ó, vou deixar tudo aqui no tamanho, tá ele cobrir tudo aqui, ó cobrir ele todo aqui, ó, vou fazer assim, ó cobrir tudo aqui, agora ele vai ficar do tamanho certinho aqui deixa eu aumentar mais esse aqui tá, aí você vai dividindo aí, tá, um pouquinho de cada é, aumenta um pouquinho cada um aí que ele vai dar no tamanho certinho, tá ó, opa vamos ver como é que ele já está ficando já está tomando uma forma Bruno Henrique buscou acompanhamento psicológico após procurar Flamengo para renovar contrato e ouvir que o clube é, você vê que ele deu um espacinho aqui às vezes a gente não vê, vai aqui, tá vendo? eu vou opa deixa eu aumentar aqui aí agora sim, agora não tem espaço nenhum, tá, então o que que eu vou fazer agora aqui também eu vou colocar todos eles um pouquinho mais pra cima porque aqui embaixo eu vou deixar passando uma legenda, né então, ó, vou fazer assim, ó e vou subir um pouquinho ele pra cá beleza, então ele já está aqui, ó bem bacana, ó Bruno Henrique buscou acompanhamento psicológico após procurar Flamengo para renovar contrato e ouvir que esse primeiro aqui eu não tinha pego ele não ficou muito embaixo acho que eu não selecionei, né, na hora que eu vou fazer assim, acho que está todos estão todos agora em cima ele acabou não indo todos eu vou fazer um por um aqui, vai ser bem rapidinho vou colocar mais em cima porque aqui embaixo eu vou colocar uma legenda, tá? ó, vou subir mais um pouquinho esse aí eu não vou me preocupar aqui com o tamanho das imagens se você quiser que a imagem, ó que nessa aqui ficou pequena, né, você pode fazer assim com ela, ó faz assim, aquela vai aumentar um pouquinho mais sua abelha aqui, ó faz isso aí com todos, tá vendo? vou aumentar um pouquinho mais esse aqui também, ó a gente vai colocar um movimento nessas imagens aqui, tá? vai ficar bem bacana e fica muito show de bola, cara no seu, lá na hora que você olha pelo celular, cara fica muito legal esse tipo de vídeo aqui, viu? muito bacana mesmo vou aumentar mais esse aqui também, ó vou colocar mais aqui em cima e esse daqui também vou aumentar mais um pouquinho vou colocar ele mais pra cima aqui também deixa eu diminuir um pouquinho esse aqui deixa eu ver se estão todos legais agora vou aumentar um pouquinho mais esse aqui também esse aqui, ó, como ele fala de um programa do Brunet que passou eu vou colocar mais pra frente aqui esse deixa eu abrir espaço aqui pra ele depois eu arrumo esses aqui vou colocar esse aqui, ó até diminuir ele um pouquinho quanto mais imagem você colocar, melhor, viu? porque aí não dá aquela monotonia, né? de ficar uma imagem parada apesar de que com os efeitos que a gente vai utilizar aqui não vai acontecer isso, tá? vai ficar bem top mesmo aqui então tá aqui, ó agora a gente já tem todas as imagens cada um do seu lugar aí, ó então a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar nessa imagem aqui e aí a gente vem aqui, ó em animação você vai ver que tem várias animações aqui tem algumas que são pró, tá? você vai ver que tem aqui, ó escrito aqui pró, tá vendo? então essas aqui a gente não consegue utilizar mas tem várias aqui que a gente pode usar, ó se você clicar aqui, ó olha que legal, tá vendo? ele ficou muito rápido, né? só você fazer assim, ó Bruno Henrique buscou acompanhamento psicológico após procurar Flamengo para... e aí a gente clica nesse aqui vamos colocar agora opa, só a gente vir aqui, ó clica nesse vamos colocar mais esse aqui e ouvir só fazer isso aqui, ó e ouvir que o clube tinha... vamos pegar esse daqui ó, vou clicar aqui aí você vem faz isso aqui, ó e aí você vai fazendo um por um só clicar aqui aí vem em anuação tem outras também aqui, tá? tem essa daqui de saída e tem essa aqui que é combinação que ela vai e vem deixa eu colocar essa aqui pra você ver ó isso aqui é bem legal, ó vou colocar essa daqui vou pegar agora essa daqui, ó isso aqui é legal que ele faz o movimento de entrada e o movimento de saída tá? eu gosto de utilizar bastante essa aqui que é a combinação, tá vendo? faz movimento de entrada e de saída e outras prioridades aí eu vou clicar aqui de novo vou clicar nesse daqui, ó e aí agora eu vou clicar deixa eu ver na cabeça daqui, ó o que mais que eu vou utilizar aqui? vou fazer mais algumas aqui mais algumas funções pra você ver as funções legais que tem aqui no cap cut, tá? vou em transições e eu utilizo essas aqui, tá vendo? ó, essas daqui são legais, ó então é só você vir aqui e arrastar aqui para, ó entre uma imagem e outra aqui também é a mesma coisa, tá? gente, ó você vai ver que tem alguns que são prós você não consegue utilizar, tá? vou pegar uma outra aqui ó, essa daqui, ó ó ó, essa aqui é legal você vai ver como é que o vídeo fica bem profissional e bem movimentado, né? você dá bastante animação para o vídeo não ficar monótono como são vídeos feitos com imagens a gente precisa dar um dinamismo para esses vídeos, né? então vamos pegar esse daqui ó, esse aqui é legal vou colocar esse aqui por último vamos ver como é que ficou o nosso vídeo, ó vamos ver como é que ficou se ficou bacana aí agora no final é só a gente colocar uma música e colocar as legendas que nem eu falei, né? vamos ver Bruno Henrique buscou acompanhamento psicológico após procurar Flamengo para renovar contrato e ouvir que o clube tinha outras prioridades a situação ocorreu em maio o atacante pediu a Denis Ricardo seu empresário que se reunisse com o clube para conversar a ideia era evitar que chegasse o período em que ele ficasse livre para assinar pré-contrato e surgissem eu vou clicar nesse daqui eu vou clicar nesse daqui vou colocar uma outra animação vou colocar deixa eu ver a gente tem essa animação de entrada aqui eu vou aumentar só um pouquinho mais ela e ouvir que o clube tinha outras prioridades e aqui eu vou fazer a mesma coisa porque ela ficou até aqui não sei se você consegue enxergar aí o vídeo fica mas eu posso colocar também de saída posso colocar aqui de saída também aí ele cruza aqui está vendo ele está aqui de entrada vou colocar um de saída agora aqui aí eu coloco aqui ele entra até aqui e sai para cá está vendo então agora aqui a gente vai colocar as legendas só vir aqui em título aí você vem aqui legendas automáticas se o seu canal é em português é só colocar aqui criar ele vai criar as nossas legendas aqui automaticamente olha já criou nossa legenda aqui se você for vir aqui você vai ver que ele já vai começar a passar as legendas aqui ficou muito pequena tem algumas que eu gosto de utilizar eu gosto de utilizar essas amarelas principalmente do Flamengo como é vermelho vai dar bem legal tem esse aqui que eu gosto de utilizar e tem esse daqui acho que esse aqui vai ficar bem legal clicar ele ficou amarelo e aí como ele está muito pequenininho eu posso aumentar ele aqui está vendo olha lá eu estou subindo ele aqui porque ele está todo selecionado aqui se ele estivesse assim e eu clicar aqui e subir ele só vai subir um vamos tomar bastante cuidado vamos ver se ficou Bruno Henrique buscou acompanhamento psicológico após procurar Flamengo para renovar contrato e ouvir que o clube tinha outras prioridades vamos ver aquele outro amarelo se fica legal só você selecionar tudo aqui vamos ver agora esse daqui se vai ficar melhor agora só a gente vir aqui acho que esse aqui vai ficar até mais legal vamos ver como é que ficou Bruno Henrique vou colocar aqui vou colocar aqui assim agora que é só baixar eu vou cortar aqui ó e aí nosso vídeo já ficou um vídeo bem top bem profissional tá eu tô fazendo aqui em modelo vertical mas pode utilizar essa minha da mesma forma aqui e fazer seu vídeo aqui também no modelo horizontal tá eu ia esquecendo de uma coisa bem bacana aqui Bruno Henrique buscou acompanhamento psicológico após procurar Flamengo para renovar contrato e ouvir que o clube tinha outras prioridades a situação ocorreu eu posso vir aqui também agora se eu quiser e colocar o nosso personagem não sei se eu vou colocar nesse aqui mas eu vou colocar aqui só para você ver como é que fica tá aqui ó colocar aqui assim eu vou achar que ele tem um som aqui tá eu vou baixar aqui é como é que eu faço para poder tirar o fundo verde a gente vem aqui em recorte coloca aqui em chroma aqui clico aqui ó ele vai abrir uma lupa eu coloco aqui onde eu quero retirar o fundo verde que é aqui ó eu clico já selecionou e aí eu venho aqui fazendo assim para ele tirar o fundo verde tá vendo e aí tá aqui ó nosso personagem posso colocar aqui em algum lugar mas como tem a legenda talvez não vai ficar legal vou deixar aqui para ver vamos deixar aqui assim para ver aqui vamos ver se vai ficar legal com o personagem não é mentira Bruno Henrique buscou acompanhamento psicológico após procurar Flamengo para renovar contrato eu vou deixar isso aqui até que achei legal viu deixar assim vou postar no canal que eu tenho aqui vamos ver como é que vai ser eu achei legal isso aqui vou deixar que ele vai ficar aparecendo que tá em cima do ó parece que ele tá em cima aqui da legenda né deixa ele nesse cantinho aqui ó eu gostei eu vou diminuir um pouquinho aqui ó e aí eu vou aqui copiar igual eu fiz lá no no fundo né colar e aí eu venho aqui coloco ele aqui assim ó olha que show de bola que vai ficar esse vídeo vídeo bem profissional hein então esse vídeo aqui ele não vai puxar sendo ficou com 1 minuto e 9 com o personagemzinho ali apresentando você vai subir no seu canal e o legal é que esse tipo de vídeo aqui ele tá vertical ele fica legal de fazer e desse jeito aqui você consegue colocar link na descrição para um site alguma coisa assim tá vamos ver como é que ficou Bruno Henrique buscou acompanhamento psicológico após procurar Flamengo para renovar contrato e ouvir que o clube tinha outras prioridades a situação ocorreu em maio o atacante pediu a dênis ricardo seu empresário que se reunisse com o clube para conversar a ideia era evitar que chegasse o período em que ele ficasse livre para assinar pré-contrato e surgissem fake news ou especulações envolvendo seu nome com outros clubes dênis ricardo procurou o Flamengo que respondeu que naquele momento tinha outras prioridades a resposta foi um baque para Bruno Henrique o jogador entendeu que a diretoria disse aquilo porque não acreditava que ele voltaria da lesão 100% com a incerteza o camisa 27 procurou ajuda psicológica para não deixar o lado mental atrapalhar seu retorno a os gramados ele faz esse acompanhamento até hoje o atleta e mostrar a todos que tinha condições de voltar a jogar bem a estratégia deu certo e o retorno foi um sucesso muito show de bola né queria saber a sua opinião o que você achou sobre esse vídeo deixa um comentário aqui abaixo lembrando que o link para você adquirir esses personagens aqui tem de praticamente todos todos os times do Brasil que eu produzi aqui em Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Real Madrid e fora do Brasil também você pode produzir vídeos assim em espanhol imagina só cara você fazer vídeo assim em espanhol do Real Madrid fazer do Benfica tem personagem de todo tipo lá e colocar para fora do Brasil que lá a concorrência para esse tipo de canal aqui é muito menor tá muito menor quase tem quase ninguém fazendo esse tipo porque que eu estou te mostrando isso que você vai ver que lá dentro do treinamento lá do personagem se você é nosso aluno inclusive a gente mostrava de uma forma mais simples como é que fazia colocava somente umas imagens e tal hoje em dia você precisa dar um pouco mais de dinamismo para os seus vídeos para ficar algo mais profissional para você não cair naquele programa de conteúdo repetitivo dessa forma aqui ó se você fazer aqui no CapCut cada hora você vai ter um vídeo diferente você pode uma hora utilizar essa legenda depois você utilizar outra você utiliza um tipo de transição depois outro tipo de animação um tipo de personagem depois outro tipo de personagem com personagem sem personagem seu vídeo nunca vai ficar monótono e nunca vai cair nesse problema de conteúdo repetitivo tá bom o link para adquirir os personagens está aqui na descrição e abaixo do link você vai ver que eu vou deixar um cupom então eu não sei é claro quando você tá vendo esse vídeo eu não sei se o cupom ainda vai estar ativo tá então corre aproveita né se eu acabei de postar esse vídeo já aproveita tem um cupom lá embaixo tá aqui na descrição aqui desse vídeo você pode utilizar você vai ter um descontaço aí apesar de que esse pacote aqui de personagem nosso aqui com treinamento com nosso é suporte né já tá num valor muito acessível mesmo assim eu resolvi dar um descontão para você tá bom link tá aqui na descrição não esquece é claro de se inscrever no canal ativar o sininho um abraço fica com Deus até o próximo vídeo tchau tchau tchau